Salve, salve rapaziada, Didi Ruivo, diretamente da MB1000, que é o Laboratório Secreto, Estúdio 2. Tô aqui pra agradecer todo mundo aí que tá compartilhando as suas publicações, Brasil inteiro, parceiro. Daqui a pouquinho eu tô lá no Baile do Ponderoso, hein? Esses trabalhos aqui de sábado não param. E é o seguinte, tô recebendo aqui diretamente do interior de São Paulo. Salve, salve rapaziada, diretamente do Vale Paraíba, aqui de Caçababa. Ixi, babuleiro não, o que? Moleque talentoso, hein? Talentoso, me surpreendeu, porque eu escutei a prévia e sempre pedi as prévias pra rapaziada te vir gravar. E ao vivo ele veio com outra pegada, hein, mano? Veio inspirado, hein? Veio, 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 cheio, ô, Cristiano Ronaldo. Melhor ainda, né? Uma satisfação, moleque. Legal, moleque talentoso aí, certo? Gabriel, quanto tempo de funk, quanto tempo é pra galera aí, irmão? Então, rapaziada, eu comecei a cantar funk desde os meus 7 anos, sabe? Quando você tem? Já eu tenho 18. Ih, eu não vi ainda, eu não vi ainda. Eu não vi ainda. É, teu pai falou que tu faz música que nem toma água. É, muito obrigado. Graças a Deus, né? Deus me deu esse dom de fazer a música rápido e assim vai, entendeu? Menos de 10 minutos hoje em dia eu consigo fazer a música, vou no meu canto sozinho, gravar a música. Já é uma coisa natural, né? Já é uma coisa toletória. Já é normal, graças a Deus. Curtiu gravar aí no estúdio? Com certeza. Com a vontade? Demais, demais. Assim que eu gosto. Deixar a rapaziada à vontade no estúdio. Dessa forma. Né? Agora eu comprei uma máquina de refrigerante que ainda tá chegando as cartas lá da B-Blend. Mas a rapaziada aqui é sempre bem-vinda. Como sou o Gabriel, os famosos. A gente trata todo mundo de igual, acho que é importante pro funk, né? Porque através da molecadinha que a gente vê aí os futuros nascerem. E o mano veio talentoso. A gente vai tá lançando aí na Spotify, Google Play, iTunes. Vamos tá lançando aí também na página aqui do Oficial do Dia Ruivo, que cê tá conferindo entre isso. Vamos lançar no YouTube. Mano, é pra explodir, modinha. Modinha vai ficar louco. MC Gabriel, DJ Ruivo. Certo? Qual que é a quebrada lá? Caçapava, Vale do Paraíba, bairro Vila Menina Jesus, hein rapaziada? Vila Menina Jesus. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo aí. Certo, irmão? Tem o maior carinho aí. Eu conheci lá perto ali, Lorena, Cruzeiro, Apareceu do Norte. Vai pro Rio, né? Tem aquela morro das araras que desce ali. Aquele morro é perigoso pra caramba, mano. O bagulho é doido. Rapaziada, eu só tenho que agradecer. Vamos tá lançando... Quer cantar a palhinha? Canta a palhinha. Palhinha, vai. Porque, eis, já ficou pra história, agora mete em marcha. Já embarquei na vida, hoje tu sente falta. Só me negava a voz e não dava valor. Pode falar que o motivo disso é meu motor. Desse jeito, hein, fudeu modinha. Ah, moleque, talentosíssimo. Parabéns, Gabriel. Vamos tá lançando aí. Aguardem, irmão. Aguardem que os novos talentos estão chegando no mundo do funk. A gente tem que fazer reverência pra talento. O talento é desse jeito, certo, irmão? DJ Ruivo, MC Gabriel, Gabriel DJ Ruivo. Aguardem o lançamento de todas as plataformas digitais na página do DJ Ruivo. Vamos botar pra fuder. Fudeu, modinha! Tá lá. Pou!